A civilização da Pérsia foi uma das mais fluorescentes que existiu há milhares de anos e, além da arte, nos deixou uma cultura e várias técnicas, para melhorar as cidades, dignas de admiração. Grande parte de seus avanços se devia à sua excelente gestão da água, tanto nas cidades como no campo, sobretudo levando em conta que seu império se estendia por climas semidesérticos, desérticos e áridos, expostos a seca e altas temperaturas. Um de seus melhores inventos, junto com os poços de gelo, foram os canates, uma infraestrutura subterrânea capaz de recolher e canalizar a água da chuva de aquiferos e vales, para transportá-la até as cidades e ser usada pela população e para irrigação. A técnica dos canates se desenvolveu na Pérsia no milênio antes de Cristo, estendeu-se lentamente por sua eficácia até outros países áridos, como Marrocos, Argélia, Líbia, Oriente Médio e Zona Oeste do Afeganistão. Primeiro eles abriam um poço-mãe, o principal em uma colina, até encontrar um aquífero subterrâneo. Em seguida construíam um túnel, quase horizontal, desde o pé da colina até a fonte de água. Da esquerda para a direita, mesa de água, área irrigada, saída de caná, canal de caná, ponto de acessos verticais. O túnel era canalizado com certa inclinação para poder transportar a água até o lugar desejado. Quanto mais longo o caná, menor teria que ser o seu declive. Além do poço-mãe, outros poços verticais eram construídos ao longo do caná. Eles asseguravam a ventilação da água, controle, racionamento e via de evacuação da terra gerada com a construção do túnel. Graças a sua profundidade, o caná recolhia a água dos aquíferos e evitava sua evaporação durante o transporte. Também podiam instalar-se diferentes represas para reter seu fluxo ou acumular certa quantidade de água. No interior do caná, ao longo dele, também havia locais de descanso para os trabalhadores, depósitos e moinhos de água. Por ser filtrada pela terra, a água era potável e limpa, o que a deixava ideal tanto para o consumo quanto para a irrigação. No final do caná havia um prédio para gerir a água obtida, onde os habitantes podiam também fazer suas próprias canalizações até suas casas. O governo persa era obrigado a construir os caná, que transportavam a água desde a montanha até a cidade, assim como suas extensões para os banheiros e cisternas públicas. As pessoas com certo poder aquisitivo podiam fazer uma extensão até suas terras com seu próprio dinheiro. As cisternas públicas, chamadas a abambar, eram outra maravilha de engenharia, já que contavam com um sistema de captura de ar para manter a água fria, um detalhe importante no deserto. Este sistema milenar de gestão de água, ainda está em operação e permite uma divisão justa da água em toda a região. A nós só resta admirar o grande engenheiro desta poderosa civilização. A nós só resta admirar o grande engenheiro desta poderosa civilização. A nós só resta admirar o grande engenheiro desta poderosa civilização. Tchau, tchau.